Hoje em dia, não sei se sempre foi assim, mas eu tô vivo hoje, né? É tudo relativo, e o conceito de verdade absoluta é muito incômodo, e na verdade é considerado até antiquado, quadrado, né? E a gente tem a tendência de encaixar Deus dentro da nossa vida, né? Ao invés de fazer o contrário, encaixar a nossa vida dentro de Deus, né? Se você vai ao lugar certo, se você tem o dinheiro, né? O que é necessário pra comprar, comprar aí paz de espírito, comprar tranquilidade, até comprar salvação, né? Com as indulgências atuais. Essa é a verdade que a gente tá vivendo, né? Eu quero tudo pra ontem, pra agora, e sem muito esforço, né? Tudo empacotadinho, bonitinho, certinho. E acho que não é por aí não, né? Tô precisando de dinheiro pra uma bujinganga Quero comprar um shaper da televisão No informe se há o app do maneiro Corpo de modelo, suaves prestações Cinco minutos todo dia pra eu me transformar No homem do momento, a nova sensação, yeah Todo mundo olhando quando eu passar Sou uma bomba de hidrogênio, sou um furacão Um novo macho, tudo aquilo que eu sempre sonhava Vou acabar de vez com a competição Tô de olho agora, só tô esperando Sair um novo shaper pro meu coração, yeah Eu quero um novo shaper Um que me faça muito mais feliz, yeah Eu quero um novo shaper Um homem novo, o que que cê me diz, yeah Eu quero um novo shaper Pra ser do jeito que eu sempre quis Eu quero um novo shaper Quem sabe um dia desse a tecnologia Não me ajude a ser tudo que eu não sou Bota pra fora todo mal e toda amargura Me faz nascer de novo, é só apertar um botão Tudo isso e muito mais sem eu sair de casa Sem nem a palavra, sem uma oração, yeah Eu quero um novo shaper Um que me faça muito mais feliz, yeah Eu quero um novo shaper, yeah Um homem novo, o que que cê me diz, yeah Eu quero um novo shaper Um homem novo, o que que cê me diz, yeah Eu quero um novo shaper, yeah Um homem novo, o que que cê me diz, yeah Eu quero um novo shape Pra ser do jeito que eu sempre quis Eu quero um novo shape Pra ser do jeito que eu sempre quis Eu quero um novo shape Pra ser do jeito que eu sempre quis Pra ser do jeito que eu sempre quis